Salve galera! Beleza? Hoje eu vou falar sobre a nova música do Spirit Box, lançamento que vem para anunciar o próximo EP da banda, da camiseta lançada pelo Green Day, que tem como estampa uma montagem com uma foto do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre parte do line-up do Summer Breeze Brasil 2024, confirmado pela organização do festival e mais. Sem esquecer, claro, de deixar aquele like maroto para fortalecer meu corre, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar o meu canal com seus amigos que curtem o som e... vamo que vamo! Os estadunidenses do Helmet anunciaram seu próximo álbum de estúdio com um novo single que leva o título de Holy Day. A banda de Nova York é um dos grandes ícones do metal alternativo e foram um dos responsáveis por repaginar o som pesado dos anos 90, sendo uma influência para grande parte das bandas que surgiram naquela década. Holy Day fará parte de Left, o primeiro álbum novo dos caras em 7 anos, que será lançado no dia 10 de novembro. O Helmet fez parte de uma lista aqui do canal de bandas que influenciaram o surgimento do New Metal. Se você ainda não viu esse vídeo, vídeo, é só clicar aí no card ou então no link que eu vou deixar lá na tela final. Música Música O Green Day usou uma foto do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para estampar uma nova camiseta da banda, baseada na capa do seu disco Nimrod. A arte foi apelidada The Ultimate Nimrod, algo como o estúpido definitivo. As camisetas custam 35 dólares e os lucros com as vendas serão revertidos a uma organização que está ajudando moradores do Havaí afetados por um grande incêndio que aconteceu recentemente. A foto do Donald Trump foi tirada no último dia 24 de agosto, dentro de uma prisão em Atlanta, após o ex-presidente ser indiciado por três acusações relacionadas a um suposto plano para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020. Já o Green Day passou a adotar uma postura mais politizada em suas músicas pós anos 2000, com lançamentos como Minority, American Idiot e Revolution Radio. O Green Day! O estilo do It Yourself de fazer as coisas está cada vez mais presente entre os artistas, devido principalmente aos avanços tecnológicos. E isso não se restringe apenas a bandas menos conhecidas, também a nomes já estabelecidos, como é o caso do Of Mice and None. A própria banda produziu todas as músicas do seu próximo álbum. A mixagem e masterização ficou sob a responsabilidade do baixista Aaron Poley, e o baterista Valentino Arteaga fez a ilustração e arte do novo trabalho. Tether, oitavo álbum de estúdio dos caras, sairá no dia 6 de outubro, e já teve dois singles lançados com o Clipes os acompanhando, Warpaint e Castaway. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O BodyCounts, que é um dos principais grupos, quando a gente fala da junção entre rap e metal, vai ganhar um livro sobre a sua trajetória. O trabalho auto-intitulado foi pesquisado e escrito por Ben Abbott, e contará com entrevistas exclusivas, relatos e citações de nomes como Jello Biafra, Gary Holt e Max Cavalera, além de detalhar a história e origem da banda em meio a polêmicas, manchetes nacionais e até mesmo a inclusão deles numa lista de ameaças do FBI. BodyCounts será lançado no dia 7 de setembro e já está disponível para pré-venda em versão física e também digital. A place that's judged by skin, and in the eyes of the law, black skin has always stood for poor, they can't fuck with us, once we realize we're all on the same time, don't fall for debate and switch. Racism is real but not yet, when it comes to the poor, no lies matter! Até o momento de gravação desse vídeo, o Summer Breeze Brasil já havia anunciado 8 bandas para sua edição de 2024. A versão brasileira do famoso Festival Europeu teve a sua primeira edição realizada em 2023, e para o ano que vem já confirmou nomes como If Interpretation, Angra, Amorphis e Ratos de Porão. A segunda edição vai rolar nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2024. E você, curtiu parte desse line-up que já foi confirmado? Qual a banda que você mais quer ver por lá? Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. E você, curtiu parte desse line-up que já foi confirmado? Qual a banda que você mais quer ver por lá? O Spirit Box lançou o single Jaded, anunciando com isso o seu novo EP, The Fear of Fear. A banda é um dos nomes que mais acende dentre os grupos de som pesado mais moderno, e ao fugir de muitas das conveniências do estilo, fortalece cada vez mais a sua identidade própria, focada principalmente na versatilidade da vocalista Courtney Laplan. Sobre as novas músicas, Courtney disse o seguinte, Estou começando a me sentir mais confortável sendo um pouco mais literal nas músicas. Esconder-se atrás de metáforas é mais seguro, mas também é um pouco pretencioso, porque você não precisa realmente se comprometer com o que está dizendo. The Fear of Fear contará com um total de 6 faixas e será lançado no dia 3 de novembro. E o Spirit Box tem um vídeo especial aqui no canal que eu vou deixar aí no card. O Spirit Box tem um vídeo especial aqui no canal. O Spirit Box tem um vídeo especial aqui no canal. É isso aí galera, esses foram apenas alguns lançamentos, novidades e resenhas da música pesada que eu resolvi compartilhar com vocês. Se você tiver alguma outra coisa que você acha também que merecia um destaque, deixa aí embaixo nos comentários. Sem esquecer também de deixar aquele like que vocês já sabem, fortalece meu corre aqui no YouTube, se inscreve no canal também, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque se papai do chão quiser, tamo aí na próxima. Valeu! Tchau! Tchau!